Biff, tá chovendo invejoso meu, tá chovendo invejoso do céu, tá chovendo, ouve isso aqui de invejoso moleque, tá foda, não tá, não tá, a dona nem pode segurar a barra, sente só, ó Vou sair com ela na sessão, no estilo putão, vou tadinha, as que inveja tem de montão, esses cara tem muita, tá chovendo, vagabundo carregado na minha nuca, cê me mexe, eles caem no chão, peço perdão pela cima, diferente pelo flow, afonjado, estilo despojado, aquele suco que eu te dei, é que eu esqueci de dar bola pra ler, te incomodei, cê bateu o olho no tempo, mas foi eu que ditei, cê tá todo sem bancada, eu triplo e não dei, Como já dizia meu parceiro japonês, mando no rei, no rei, te incomodei, cê bateu o olho no clipe, mas foi eu que ditei, cê tá todo sem bancada, eu triplo e não dei, como já dizia meu parceiro japonês, mando no rei, no rei, no rei, não sou mais um Você se pergunta como eu faço, cê me minta, mano, eu não sou mais um Apenas é fundo, aonde eu faço, tipo, pede e tal, eu não sou mais um Tô no pano, a nuca é da polícia que me irrita, mano, eu não sou mais um Você se pergunta como eu faço, cê me minta, mano, eu não sou mais um Apenas é fundo, aonde eu faço, tipo, pede e tal, eu não sou mais um Tô no pano, a nuca é da polícia que me irrita, mano, eu não sou mais um Só mais um, você se pergunta como eu faço, pede e tal, eu não sou mais um Ai, 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 a inveja tem muita De tanta rima foda que mandei nessa semana, mano, toma até multa Tem mano que me xinga o dia inteiro e quando me vê só pede desculpa Parece bem fácil chegar onde eu tô, mas mano não se assusta Quando tu vê que não é não, cês morrem de inveja As beats me ouvem no fone a cada minuto deseja Os trap é que ouvem, meu som se chateia porque ele lidera E young no topo aceita, me ouve ou então faz dieta E fica chorando no chão Não entendo essa gente que vive falando e não me entende Fica reclamando, vê se te consente e põe na tua mente Que eu tô no topo, que agora eu tô quente Sei que infelizmente nada te convence Mas eu não me importo porque eu tô na frente Eu sou diferente, cê sabe, cê se sente, não adianta negar Não sou mais um Você se pergunta como eu faço, cê me irrita, mano, eu não sou mais um Apenas é foda, onde eu faço, tipo, pede e tal, eu não sou mais um Todo pai na louca da polícia que me irrita, mano, eu não sou mais um Eu não sou mais um Eu não sou mais um Você se pergunta como eu faço, cê me irrita, mano, eu não sou mais um Apenas é foda, onde eu faço, tipo, pede e tal, eu não sou mais um Todo pai na louca da polícia que me irrita, mano, eu não sou mais um 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 Eu não sou mais um